Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Excelente tarde a todos vocês. Esse vídeo aqui pode ser até uma sequência do vídeo anterior que eu postei. Eu quero falar sobre os acordos de Abraão, lembra? Dos acordos de Abraão, que foi ali pavimentado por Donald Trump, envolvendo o Jared Kushner e também o próprio Netanyahu, que depois saiu do governo, aconteceram lá cinco eleições até ele voltar. Então depois que Netanyahu saiu da frente de Israel como primeiro-ministro, ali começou todo um problema político sem conseguir resolver, até que Netanyahu voltou a ser primeiro-ministro de Israel. E agora, o que vai ser o grande, vamos dizer assim, o grande, o grande finale, entre aspas, do acordo de paz de Abraão, esses acordos de Abraão, é a entrada da Arábia Saudita. que já está há um bom tempo negociando e parece que agora as coisas estão mais do que encaminhadas. Vamos falar sobre isso e eu vou te mostrar como já está surtindo o efeito, por exemplo, com o Marrocos. Dê aquele like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos, tá bom? Vamos lá, gente? Olha só. O que está acontecendo aqui? Eu vou te pôr na tela aqui para vocês. Benjamin Netanyahu e a Arábia Saudita conversaram por telefone várias vezes. Duas vezes recentemente, tá? É o Príncipe Perdeiro Saudita. Eles falaram antes e depois da reunião da Liga Árabe na semana passada. Qual é o teor dessa conversa? Como eles vão atingir essa questão da normalização entre os dois? A Arábia Saudita vai ser crucial nisso tudo, tá, gente? Olha só. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o Príncipe Perdeiro Saudita Mohammed bin Salman, que tem a sigla MBS, falaram ao telefone duas vezes nas últimas semanas com o ministro das Relações Exteriores do Biden, facilitando as ligações. Disse uma fonte diplomática. Então, veja, o ministro do Biden fazendo o meio de campo ali, né? Netanyahu e o Príncipe conversaram antes e depois da reunião da Liga Árabe na semana passada para discutir a possibilidade de normalização entre Israel e a Arábia Saudita. Bom, por que isso não aconteceu ainda? É uma, tudo tem o seu tempo determinado, né, gente? Tudo tem o seu tempo determinado. Mas a Arábia Saudita entregou uma lista de exigências para Israel. E é nisso que eles estão conversando. Você vai ver aqui mais pra frente, ó. Nenhum processo foi feito nas conversas. E o Príncipe ainda rejeitou se encontrar, por enquanto, com o Netanyahu, disse a fonte. Mas, vamos lá. Otimismo em Jerusalém sobre voos diretos para a Arábia Saudita, ó. Os líderes não discutiram a possibilidade de voos diretos de Israel para a Arábia Saudita, para a Raj, a peregrinação anual de Ameca, neste ano. Mas, segundo uma fonte diplomática israelense, existe sim o otimismo. Há otimismo em Jerusalém sobre os esforços contínuos. Os sauditas apresentaram uma lista de demandas por concessões israelenses em relação aos palestinos, informou o site de Notícias N12. Essas demandas incluem permitir que o aparato de segurança palestino seja fortalecido às custas da Força de Defesa de Israel na Judéia e Samaria. O príncipe também solicitou o controle de segurança palestino sobre a mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro, enquanto o Muro das Lamentações permaneceria sob controle total de Israel. Então, essas são algumas das exigências do príncipe para poder chegar até esse acordo. Então, eles estão conversando para ver se vai ser essa lista mesmo, se não vai, se Israel vai cumprir isso, se não vai, o que Netanyahu vai topar, o que o príncipe vai topar para poder assinar esse acordo. O ministro das Relações Exteriores, Elie Cohen e Zayane, falaram no telefone na noite de domingo, disse o Ministério das Relações Exteriores. Na semana passada, atualizou aqui, gente, olha. Mas na semana passada, Cohen, ele também falou, né? É, aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Sites, infelizmente, né? Esse aqui é o Jerusalém Post, né? É, os sites, infelizmente, eles atualizam, são cheios de propaganda, né, gente? Eles se irritam pra caramba. Vamos voltar lá, ó. Você vê, olha, ele tá de propaganda. Aí tem que voltar, clicar aqui, ó, pra poder falar aqui, ó. Vamos lá. Na semana passada, Cohen disse ao Jerusalém Post que a normalização com a Arábia Saudita não era uma questão de si, mas de quando nós e a Arábia Saudita temos os mesmos interesses. Então, ou seja, o acordo vai acontecer, né? Ele só não sabe quando. Ele disse que o coordenador da Casa Branca para o Oriente Médio, o Bet, é Brit, Mac Girk, e o coordenador presidencial especial para a infraestrutura global e segurança energética conversaram com o príncipe herdeiro sobre a paz com Israel durante sua visita a Jebá nesse mês. Tem um rapaz que até me perguntou, minha opinião, né, gente? Porque ninguém sabe, mas minha opinião sobre quando vamos ouvir sobre a paz, a paz total, né? E aí a Bíblia nos fala que o quê? Quando ouvir de falar de paz, eis que virá o quê? A repentina destruição, né? Veja, o mundo, ele está em vários pontos sem paz, né? Seja através de guerras, seja nações divididas, né? Seja, politicamente falando, né? Polarizados, seja com essas relações abaladas. O próprio Israel, né? Não tem ali, não tem paz. É o tempo inteiro sendo atacado. E aí, veja só, com esses acordos, por exemplo, de paz aqui, o acordo de Abraão, as nações estão entrando e se estabilizando com Israel. Ao passo que algumas demandas que estão sendo conversadas com a Arábia Saudita entrarem num acordo com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita assinar o acordo de paz também, o acordo de Abraão com Israel, esse movimento todo que acontece contra Israel, jogar mísseis, não sei o que lá, isso pode ter um fim, pode ter uma pausa, um fim. Nós estamos vendo também, aí já indo mais além, por exemplo, essa guerra na Ucrânia. Até agora não se falou de paz ali. Tudo isso que está acontecendo, etc. Que está caminhando para coisas mais fortes. E aí uma pergunta de um amigo, como eu dizia, perguntou a minha opinião no próprio canal aqui do YouTube, nos comentários. Quando que vai ser o anúncio da paz? Quando você acha que vai ser esse anúncio da paz e tal? Paz no mundo. Eu acredito, eu acredito, que para o ano que vem. Tem muita coisa ligada, pessoal, e é isso que eu peço que vocês fiquem atentos, a eleição americana. A eleição dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos hoje é quem influencia o mundo. Então, vocês viram tudo o que aconteceu por lá, politicamente falando. Hoje o poder ali nas mãos dessa turma, vocês sabem. E existe uma grande disputa pela cadeira no ano que vem, que quem hoje detém não tem força política suficiente para se manter. Então, tem muitos eventos para ali acontecer. E eu acredito que vai ter uma reviravolta e teremos grande surpresa na eleição americana. Se o Trump voltar, ou até o The Suns ganhar aí, está surgindo como uma opção e tal, nós poderemos ter esse anúncio de paz. Nada acontece por acaso. Nem a chegada do Biden foi por acaso, tá, gente? Nada. Tudo seguindo a palavra de Deus. Por quê? A política, ela está totalmente entrelaçada nisso tudo. E ali, o que vai acontecer, eu acredito? Em ele voltando, é onde ele vem falando que ele é que pode evitar a terceira guerra mundial e tal. E, de repente, vai ter seus acordos, acordos finais, ali tudo, paz no mundo. E aí, é onde vem a contagem para arrepentir na destruição. Pelo menos, é minha opinião até o momento. Posso mudar conforme as coisas vão acontecendo. Gostaria de saber a sua opinião. Deixa um comentário aqui. Mas isso aqui é muito importante. Esse é um marco que nós temos que ficar de olho. Quando a Arábia Saudita entrar nesse acordo de normalização com Israel, no acordo de Abraão, gente, se prepara. É isso que eu tenho que dizer para vocês, ó. O Eli Cohen, ele acredita que a normalização saudita israelense virá nos próximos seis meses ou um ano. Eu vou falar um ano, então, aqui. Seis meses a um ano, não é? Olha só, gente. Eu digo a vocês, eu falei no vídeo mais cedo. Essa década, ela é crucial. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem. A normalização com a Arábia Saudita pode ocorrer nos próximos seis meses ou um ano, embora altos funcionários sauditas sempre tenham dito publicamente que deve haver progresso entre Israel e os palestinos para que Riad dê esse passo, disse Cohen. Uma fonte com conexões com a liderança saudita disse que o príncipe quer poder dizer que fez algo pelos palestinos e fortalecer a cooperação de segurança de Riad com Washington em conjunto com a normalização. A questão palestina continua sendo a questão central para os países árabes e está no topo das prioridades do reino. Não vamos demorar em prestar assistência ao povo palestino na recuperação de suas terras. Resultando, restaurando, desculpe, seus direitos legítimos, estabelecendo um estado independente nas fronteiras de 67 com Jerusalém Oriental como sua capital, disse ele. Jerusalém continua esperançosa por um avanço nas negociações antes do Raj, a peregrinação muçulmana à Meca, marcada para acontecer de 26 de junho a 1 de julho deste ano. Somente muçulmanos israelenses seriam permitidos nos voos dos aeroportos Ben Gurion e Ramon, de acordo com o Mariv. No ano passado, cerca de 2.700 israelenses viajaram para a Meca. Então, atualizou aqui de novo, mas já está finalizando aqui. Então, eles querem já, neste ano, restaurar essa viagem já direta, porque não existem esses voos diretos. Se você pegar ali e fazer uma pesquisa, para alguns países, Israel não tem voos diretos, por causa dessa inimizade. Os acordos têm normalizado tudo isso e todas essas relações, permitindo com que os voos diretos voltem, que embaixadas sejam reabertas nos países e etc. Então, nós estamos a um passo de ver isso aqui acontecer, gente. E aí, para a gente finalizar aqui, cerca de 4.500 devem fazer esse ano, esse voo. Se acontecer direto, vai fazer direto, mas eles vão 4.500 e devem ir para a Meca. No passado, a maioria viajava pela Jordânia. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? Fiquem de olho. Isso que vai acontecer. Atualmente vai acontecer. Antigamente, a gente ficava pensando, como que vai se estabelecer a paz ali? Como que vai acontecer? O que é preciso para que as profecias se cumpram? E hoje, nós estamos vendo. O acordo de Abraão que pavimentou tudo isso. E aí, só para a gente finalizar, o que eu falei no início do vídeo, Israel e Marrocos assinam para construir um centro de pesquisa de inovação em inteligência artificial e aeronáutica. A colaboração é um exemplo do relacionamento florescente entre Israel e Marrocos após os acordos de Abraão. Então, Marrocos entrou para o acordo, normalizou as relações e agora estão cooperando em várias coisas. A Universidade Internacional de Rabat e a Israel Aerospace Industries firmaram um memorando de entendimento para estabelecer um centro de excelência com foco em pesquisa e inovação em aeronáutica e inteligência artificial. A colaboração se baseia em um acordo anterior entre as duas organizações e visa aprimorar a cooperação e parceria em pesquisa aplicada. Inovação, co-desenvolvimento e incubação. Viu só? E é isso que vai acontecer. Já está acontecendo todos esses tipos de cooperações que estão assinando e tal entre Israel e os países que entraram para o acordo. E em Arábia Saudita entrando, é isso que vai acontecer com eles. Então, vão começar a assinar acordos de cooperação, abrir embaixada, abrir isso, abrir aquilo e retoma todas as relações que foram perdidas. Isto é profético. É o que eu posso dizer para vocês. Então, vamos ficar atentos. Esse ano tem muito evento. O ano que vem, com a eleição americana, nós veremos grandes acontecimentos e em chegando um novo presidente, acredito que pode o Trump voltar. O mundo vai se maravilhar. Ele vem dizendo, sou eu que posso evitar a terceira guerra mundial e não sei o que lá. Vem a paz. Por enquanto é o que eu acredito. E aí pode vir essa paz para o mundo. E depois, sabemos o que virá. Mas deixe a sua opinião. Essas coisas estão acontecendo. A gente pode mudar de opinião, de visão, conforme os eventos se apresentam. Está certo, gente? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E, ó. Próximos dias, estamos perto do lançamento do livro A Teoria Mãe. Teoria Mãe, gente. Esse livro maravilhoso, com mais de 400 páginas. Compreende nele todas essas teorias. Que você vai ler, entender e falar, caramba. Não são apenas teorias. É coisa real. Então, vem aí. Aguarde. Que em breve, vou anunciar para vocês edições limitadas. E aí, quem quiser participar, nós vamos disponibilizar. Está certo, gente? Quem quiser adquirir aí este livro. Maravilhoso. Ok? Então, fique atento. Sempre aqui é o canal. Que em breve divulgaremos. Forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar lá. E aí, vamos lá. Obrigado.